Hoje é comemorado o Dia Mundial da Água. A data serve para conscientizar a população. Para celebrar, foi realizada em Governador Valadares a segunda edição do Dia de Ilha. Foi preciso força nos braços para que os atiradores do tiro de guerra, com o apoio de alunos do ensino fundamental, conseguissem retirar esta lona plástica afixada na terra. Do outro lado, luva nas mãos e mais lixo descartado incorretamente sendo recolhido. Em menos de 15 minutos, sete sacos de resíduos foram retirados. Esse mutirão da limpeza é desenvolvido na segunda edição do Dia de Ilha, um programa de ações voltadas para a conscientização sobre os cuidados com a natureza. O objetivo é conscientizar a população pela importância da preservação do meio ambiente. E essa ação aqui, justamente nesse Dia da Água, é para marcar essa data importante, e essa pauta tão importante, que é a preservação do meio ambiente. O encontro na manhã desta quarta-feira uniu o útil ao agradável, conservação ambiental e o Dia Mundial da Água. Tem a do Rio Doce, a de beber e a que também serve para lavar a calçada. Mas essa tem que ter cuidado para evitar o desperdício. Em celebração à data de conscientização, o secretário de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento esteve presente. Ele falou sobre as ações voltadas ao meio ambiente e de saneamento básico que estão em curso em Governador Valadares. E às vezes o descarte irregular de resíduos, como vai ser mostrado aqui hoje na orla, e esse resíduo vai para os leitos da água, para os cursos da água, que vão até os oceanos. Então essa cadeia negativa de resíduos, nós precisamos parar com isso. E somos nós, seres humanos, que temos a capacidade de interromper e dar destino correto para a coleta seletiva, para a coleta do lixo diariamente nos bairros que é feito. Valadares tem uma coleta estabelecida, tem a Secretaria Municipal de Obras, tem a sua equipe de limpeza urbana. Então temos aí as associações de reciclagem dos tratadores. Então nós temos uma estrutura montada para evitar isso aqui dentro de Valadares. Então hoje o trabalho tem essa importância, conscientização. Uma das ações promovidas pelo evento é esta aqui, o plantio de árvores da Mata Atlântica na orla do Rio Doce. O objetivo é incentivar as pessoas a darem continuidade à preservação ambiental na cidade. Alunos de duas escolas da rede pública que estiveram presentes foram convidados para plantar as mudas. A gente veio ajudar e a gente veio também para aproveitar o evento. Minha mãe sempre me ensinou e sempre falou que eu não posso jogar lixo na rua, que eu devo ajudar a natureza. Então quando eu sempre vejo um lixo na rua eu sempre capo. Sempre pese por meio ambiente, sempre que eu vejo um lixo na rua eu sempre calço uma lixeira e jogo. O seu Geraldo não estava inserido no mutirão da limpeza. No entanto, por conta própria, ele resolveu participar desta causa nobre, mesmo não sabendo da programação. Sem emprego, o trabalhador rural se viu obrigado a deixar a cidade em que nasceu, Concórdia do Mucuri, na região nordeste de Minas. Ele está acampado, acompanhado da esposa e de um filho às margens do Rio Doce. Com simplicidade e jeitinho, o seu Geraldo chegou dando aquela faxina no local. E eu tirei quatro sacos de lixo só da área aqui, eu tirei quatro sacos de lixo, é mamitex, é roupa véia, é lixo, garrafa e por tudo no lixo ali. Porque eu achei que eu não podia ficar no meio de lixo e nem gosto de lixo, porque lixo é infecção. Nas mãos calejadas dele estão a vassoura. O olhar permanece vigilante para que nenhum lixo passe desapercebido durante a estadia. Mas o mais bonito nessa história toda não é visto na superfície. É a esperança no coração do seu Geraldo por dias mais felizes. Enquanto eles não chegam, a alternativa é agradecer pelo que tem. Aí o patrão me mandou embora e não me pagou meus tempos nem nada. Aí acabou meu dinheiro e graças a Deus, mas eu estou feliz, que eu sempre tenho alguma coisa para fazer e estou através de outro emprego que Deus vai me dar.